Música Olá moçada bonita, eu tenho um bocadinho de novidade pra vocês Nós vamos ter um arraial aqui na Cota 200 mesmo No antigo EAT, no Jardim Europa Vai ser dia 14 de julho, sábado, a partir das 4 Ó, e vem logo que só vai ter uma vez Dia 14 de julho, sábado, a partir das 4 Aqui no Jardim Europa Vem pro nosso arraial O arraial da Cota 200, pessoal, aqui é bom, uai Vem aqui pro arraial da Cota 200 Participar da quadrilha aqui no arraial da Cota 200 Muita música com classos creio Reggio Alves Forró Pancada Boa DJ Diogo Coletivo Sonoro E a Rádio Voz do Morro Quadrilha E muito mais Dia 14 tem arraial aqui na Cota 200 É isso aí, Gera, vai ter quentão Vai Vai ter pipoca Vai Batata doce Vai Cocada Vai E eu vou comer tudo E vai ter artesanato Também vai Também vai Então vai ser muito bom, senhor Ixi Maria Vou até dormir aqui Ok, galera Sou Leonardo do Forró Pancada Boa Venha pro arraial da Cota 200 Dia 14 A partir das 16 horas Vamos nessa Arraial da Cota 200 As fabricoteiras Vem aí Com bastante artesanato Com pano de prato Pé de colar Nós esperamos vocês Dia 14 de julho A partir das 16 horas Vem pra gente Vem Vem Cota 200 É noite de São João Vai amanhecer o dia Aqui na Cota 200 Vai ter música e quadrilha É isso aí, pessoal Dia 14 de julho Aqui na Cota 200 Vai ser muito bonito, hein A partir das 4 horas Da tarde Voltando com você Venha pro arraial da Cota 200 Meu amor perdido Coração ferido Por meu bem querer Agora minha tristeza Mandei embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos embora Combina com o São Antônio Acertar o matrimônio Que São João mandou E ao vivo